Para você que está procurando um fone de ouvido para praticar suas atividades físicas e ir até o trabalho escutando aquela musiquinha que você adora, de repente é aqui que você vai encontrar o que você estava procurando. Esse aqui é o Tani Flex da JBL, que promete entregar muita qualidade de áudio. Se esse assunto te interessou, fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá? Breno Sobrinho aqui. Você encontra no meu canal o unboxing de produtos eletrônicos, tudo sobre tecnologia e audiovisual. Bom, vou fazer o unboxing desse superfone aqui da JBL, para a gente ver como é que ele funciona. Vamos lá? Jogo rápido, vou abrir aqui rapidão. Unbox super rápido, com primeiras impressões desse superfone da JBL. Está aqui o bonitão. Não vem mais nada dentro da caixa. Está aqui, olha. Vem a caixinha do fone, olha. Bem bacana. Fone original da JBL, Tani Flex. Ele promete redução de ruído, cancelamento de ruído, na verdade, né? Tem cancelamento de ruído ativo, está dizendo aqui na caixinha. Ele possui um Pure Bass, que você controla pelo aplicativo da JBL, que eu vou baixar aqui no meu smartphone. Vamos mudar a posição da câmera aqui para você acompanhar mais de perto esse superfone da JBL. Vamos lá? Então, já que na caixinha ele vem dizendo que é um grave puro, né? Um Pure Bass. E o cancelamento de ruído diz também que é um fone perfeito para a sua atividade física, né? Perfect Fit. Diz que dura 32 horas de bateria. A caixinha bem bonitinha, olha. Vou abrir aqui. Fonezinho bem bacana. Está sempre inovando. Esse aqui foi comprado na Amazon. Você abre ela e já começa, já acende a luzinha, olha. Já começa a tentar conectar os fones. Vou tirar o fonezinho e vou botar aqui. Está aí, olha. Tudo que vem na caixa. E lá nas suas especificações, vem dizendo que o JBL Tani Flex é um fone com cancelamento de ruído. Seu fone é do formato ponteiro, olha. Para encaixar melhor no seu ouvido. Diz que ele vem com a proteção contra água, né? Contra suor, respingo d'água. Promete, né? Uma excelente qualidade de áudio. A duração da bateria dele é até 32 horas. Vou deixar o link do produto aí na descrição do vídeo. É só se assar lá na descrição vai estar o link desse produto aqui que eu comprei na Amazon. Ele é feito de um plástico fosco, olha. É bem levinho, bem levinho e ajusta bem no ouvido. Aqui dentro dessa caixinha, olha, vem algumas borrachinhas, olha. E você consegue ajustar da forma que você quiser, olha. Lado direito, lado esquerdo. Lembrando que a case onde fica armazenado os fones, ela serve também de carga, né? Ela serve de carga para o seu fone. Tem um lado esquerdo, olha, você coloca do lado esquerdo, o Lzinho. E o Rzinho, olha, é o lado direito. Pronto, olha. Fechou, olha. Já começa a carregar o fone. Ele vem com o tipo de carregamento tipo C, como toda JBL. Você colocou para carregar, ele já vai acender a luzinha, olha. Deixa eu ver se eu coloco aqui no meu powerbank. Olha, já começou a carregar. Vou falar um pouquinho dos fones. Os fones, os dois são sensíveis ao toque, né? Está vendo aqui que já está piscando a luzinha azul? No fone esquerdo, olha, que você encaixa do lado esquerdo do seu ouvido. Você tocando uma vez, aqui na lateral dele, você ativa o cancelamento de ruído. Então fica o cancelamento de ruído ativado, tocar uma vez. Se você tocar duas vezes, ou você atende chamada, ou você recusa chamada. Top, né? Já o fone do lado direito, se você tocar uma vez do seu lado direito, ele vai pausar a música que está tocando. Top, né? E se você tocar duas vezes, ele vai pular, vai partir para a próxima música. E se você tocar nele três vezes, tocando nele três vezes, ou uma, duas, três, ele volta para a música anterior. E de qualquer um dos fones, você pressionando e segurando por alguns segundos, você abre o assistente virtual no seu telefone. A conexão dele com o seu aparelho é simples. Quando você abre a caixinha, ele já começa a transmitir o sinal Bluetooth, que é o Bluetooth 5.2, aprimorado. E você já conecta, encontra o dispositivo no seu smartphone e conecta seus fones. Uma dica importante, os fones, eles não são a prova d'água, são resistentes à água. Mas a caixinha, não. Ela não tem nenhuma resistência à água. Então, quando você praticar sua atividade física, pegou um pouquinho de chuva, molhou um pouquinho, então seca bastante dos seus fones de ouvido antes de colocar dentro da caixinha. Se colocar aqui dentro, ele úmido, ele tem uma conexão lá no fundinho da caixinha para carregar eles, vai estragar a sua caixinha da JBL. A caixa é zero proteção contra água, você vem dizendo no manual dele, beleza? Então, para você que procura praticidade, para você que procura qualidade de som, o JBL TANIFLEX é uma excelente opção, um excelente acessório para você usar nos seus treinos, usar no seu dia a dia. O cancelamento dele de ruído é bem eficiente, a bateria dele dura muito tempo e o design dele é ajustável por causa das suas borrachinhas. Então, diz aí, o TANIFLEX é ou não é uma excelente opção para você que procura um fone de ouvido com alta qualidade, igual o da JBL, praticidade, um design bem bonitinho, bem discreto, vem com cancelamento de ruído, a qualidade da bateria também, pô, dura muito, você vai escutar praticamente o dia todo, muito top, né? Mas uma coisa que eu esqueci de te falar, o TANIFLEX funciona tanto no Android quanto no iOS, então você pode usar no seu iPhone e pode usar no seu Samsung, no seu Android que você possui aí. Muito top, já testei, a qualidade do som é sensacional. Aqui no Brasil ele está custando em média entre R$450 a R$650,00, é um preço assim, um pouco salgadinho, mas vale a qualidade do fone. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos aqui do canal. Tem muita coisa boa vindo por aí. Um abraço, fui!